No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra adoração. Algumas pessoas, elas gostam de usar essa palavra e elas aplicam essa palavra muitas vezes de uma maneira que elas não deveriam de acordo com a palavra de Deus. É uma palavra super forte, super importante, mas a palavra de Deus, e eu vou ler, vou mostrar a você, ela faz algumas ponderações a respeito dessa palavra adoração, que você deveria saber. Ora, normalmente é um hábito às vezes da pessoa, ela dizer assim, ah, eu adoro a minha filha, ah, eu adoro o meu neto, ah, eu adoro o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai. É um hábito, uma maneira carinhosa de dizer que você gosta daquela pessoa. Não é verdade? Mas quando nós meditamos na palavra de Deus e não querendo ser extremista ou radical, mas tem que se tomar cuidado quando usa a palavra adoração. Porque, por exemplo, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14, a palavra de Deus diz, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para iniquidade. Então ele está dizendo o seguinte, que as pessoas tinham nomeado ídolos dentro do coração delas. Ora, o que são ídolos dentro do nosso coração? São coisas e pessoas que nós adoramos no mesmo nível, ou igual a Deus, ou até mesmo acima de Deus. Então são coisas e pessoas que nós colocamos acima de Deus, ou no mesmo nível, ou a maneira que nós amamos a Deus. Então as pessoas nomeiam ídolos dentro dela. Então o namorado é um ídolo. E esse ídolo, que ela nomeou dentro do seu coração, faz com que ela tenha adoração a esse ídolo. Ídolo nós adoramos, não é verdade? As pessoas, elas nomeiam filhos e elas adoram os seus filhos. Ela adora a posição que tem, ela adora a sua profissão, ela adora, ou ele adora o time de futebol. E isso acaba tornando-se um ídolo dentro daquela pessoa. E onde que está o problema? O problema é que percebendo, ou sem perceber, Deus, ele vai perdendo o primeiro lugar na vida daquela pessoa. Ele vai perdendo a posição na vida daquela pessoa. Quando nós temos ídolos, se nós perdemos aquele ídolo, aqueles ídolos, nós vamos perder o sentido da nossa vida. Então, acontece quando uma pessoa tem a sua profissão, o seu trabalho como um ídolo. Se ela perder, se ela for demitida, se ela não tiver mais aquilo, ela perde a vontade de viver. Por quê? Porque ela perdeu o seu ídolo. Se o ídolo dela for o filho, e Deus o livre e guarde acontecer do filho morrer, ela perde a vontade de viver. Quando o meu filho morreu, eu morri junto com ele. A minha mãe, o meu pai. Se ela tem uma perda financeira, e o dinheiro é um ídolo na vida dela, ela vai ficar desesperada. Ela vai querer tirar a própria vida. Tudo aquilo que é um ídolo dentro da pessoa, se torna um problema seríssimo. Então, quando você diz assim, eu adoro algo, eu adoro o meu carro, eu adoro a minha casa, eu adoro a minha mãe, eu adoro a minha namorada, eu adoro o pastor, eu adoro o servo de Deus, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Você tem que tomar muito cuidado na colocação dessa palavra. Olha só o que Jesus, ele disse, quando fala a respeito disso. Jesus disse, respondeu, num diálogo, numa batalha espiritual que Jesus estava, ele deu a seguinte resposta, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha só o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, eu, você, nós, adorarmos apenas a Deus. Só a Ele, só a Ele é digno de toda adoração. Só a Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Você pode dizer, olha, eu amo a minha mãe, o meu pai, eu amo a minha irmã, o meu irmão, os meus netos, os meus filhos. É ou não é verdade? Eu amo a minha namorada, o meu namorado. Você pode gostar, amar as pessoas, mas não adorar as pessoas. Entende? Vou repetir. Eu sei que muitas pessoas usam a palavra adoração, não no sentido de adoração como ídolo. Eu sei disso. Elas usam no sentido de mostrar e apreciar aquela pessoa, quanto aquela pessoa é apreciada por ela. Não é verdade? Mas, quando nós lemos em Lucas 4, 8, que Jesus ensina, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou seja, somente o nosso Senhor é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Só a Ele. Então, quando você for usar a palavra adoração, uma sugestão, você deveria trocar a palavra adoração por qualquer outra. Não, eu gosto muito, eu amo minha família, eu... Enfim, você pode expressar o seu gesto de amor, de carinho, de uma outra maneira, mas é muito forte essa palavra adoração. Ah, eu adoro essa pessoa. Ah, eu adoro essa comida. Ah, eu adoro isso. Ah, eu adoro aquilo. Porque adoração é uma palavra que deve ser usada apenas no contexto espiritual, né? Nós adoramos a Jesus, nós adoramos a Deus, rendemos a Ele louvores, rendemos a Ele glórias, mas adorar coisas, pessoas, isso acaba colocando coisas e pessoas no mesmo nível que o nosso Deus, no mesmo nível que o nosso Senhor. Eu sei que muitas pessoas não sabem disso, mas sabe agora e você pode mudar se quiser, tá? Você tem o direito de escolha, você é livre para decidir se quer continuar usando a palavra adoração ou não, mas isso não é pecado, tá? Não estou dizendo que você falar isso é pecado ou você está desagradando a Deus, não. apenas separar as coisas e a palavra adoração você guardar somente para o único que é digno de toda a glória, de toda a honra e de toda adoração que é o nosso Senhor Jesus. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, escreva nos comentários aqui o que você pensa a respeito disso, tá? Deixe a sua opinião, nós vamos ler, vamos orar por você. Ative o sininho e notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E aqui no nosso cart, já tem um link com o vídeo preparado, aliás, uma playlist que fala dos cinco tipos de fé para você ser mais abençoado do que você já foi. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.